É o confronto mais esperado aí da temporada, né? Dos dois times galácticos, se é que podemos dizer assim, mano. Esmaga, explode o seu gostei, mano, nesse grande jogo que vamos ter aqui, cara. O Flamengo, ele foi o time que mais deu trabalho aí na última passagem que eu tive pelo Galo. Inclusive, na última temporada, antes de eu mudar. Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PS321. Master League aqui no Galo, meus brothers. Se você é novo, não perde tempo se inscrevendo no canal. Cola com nóis, irmão. E bora bater a meta de mil likes. O seu gostei é super importante. Hoje tem decisão nas oitavas de final da Libertadores. E também Atlético Mineiro e Flamengo. Quem é o melhor elenco? Vamos ver. Bom, meus brothers, vamos jogar contra o Deportes Tolima, né, velho? O primeiro jogo foi 1x0 pra nós. Estamos jogando avontes, pai, avontes, moleque, tá ligado? E o que vai acontecer, rapaz? É o seguinte, mano. Vamos jogar com o Dodô aqui. O Arana está de volta. Meus irmãos conseguir entrar em acordo com os queridos Sevilha. E sim, ele é do Galo. Já no próximo jogo já está à disposição. Beleza? Vamos de Igor Rabelo aqui. O general Alonso precisa de um descanso. Vamos de Nath e o Fernandes aqui pra jogar junto com o Zarate. Isso é bom. Essa dupla aqui é maravilhosa. Beleza? Eu estou gostando da Demirma, mas tem que colocar ele com calma, né, mano? Tem que colocar ele aos poucos aí no time do Atlético pra ele ir se entrosando. O time está ainda em processo de entrosamento. Se é que podemos dizer assim, o time melhorou bastante, rapaziada. Bastante. Firmeza? Vou colocar o Kalev aqui. Esse é o time que vai enfrentar o Tolima. Meus irmãos, depois vão enfrentar o Flamengo, mano. Tem noção dessa sequência aí, rapaziada? É jogo decisivo que não acaba mais. E relembrando, rapaziada, amanhã, segunda-feira, coloca no seu despertador. Às 20 horas, 8 da noite, vai ter live aqui no Galo da Master League, beleza? Às 20. Anotem na sua agenda. Vamos, rapaziada. O Atlético Mineiro e o Tolima, né, velho? Eles precisam de passar... Mano, vou se disser pra vocês, mano. Tem tudo, mas tudo, pra gente enfiar uma goleada nesse time, velho. Jogando em casa, na nossa querida e maravilhosa arena super hipermoderna. Certo, rapaziada? Eles vão ter que sair pro jogo. Olha o nosso time. Ainda tem a Demir no banco, ainda, que a gente trouxe. Kenaldin, a torcida do Galo empurrando o time. Pelo amor de Deus, velho. Cara, eu quero ver um show aqui. Ó, o time completinho, lindo, maravilhoso, irmão. Só falta o Arana, parceiro. Pro time ficar... Mano, picadilha, papai. Mas é isso, irmãos. Libertadores, a gente tem que ir muito focado, muito forte. O time está muito focado. O Dodô também é um grande jogador, rapaziada. Tá entendendo? O Dodô também é um grande jogador, mas o Arana já vinha aí pra jogar aí contra o Flamengo. O Zarate tá pendurado. Puta que lá merda, velho. Beleza. Bola rolando, mano. Vamos que vamos. Lá aí, dois em cima. Falei que eles iam pra cima. Lógico, ele tem que fazer um gol. Toma a bola. Fecha os espaços. Ele não tem o que fazer. Saiu jogando. Mano, pelo amor de Deus. É só uma catástrofe. Jesus Cristo. Não brinca assim com o Galo doido, mano. A torcida, senão a torcida me mata, velho. Vamos lá, brothers. Dodô. Recuperou a bola com o Jair. Já trabalhando nos primeiros lances. Nátio. Jogou, tocou no Jair. Nossa. Vamos com calma, vamos com calma, né? Zarate na velocidade. Vamos, Zarate. Jogou a bola no Savalizo. Savarino na velocidade. Vambora, irmão. Vambora. Vambora. Vambora, Savarino. Náveloz. Os caras não pegam de jeito nenhum. Savarino é muito veloz. Olha ele no cruzamento. Vamos, Hulk. Meu Deus, cara. Vocês querem fazer o que? Matar o torcedor do coração? Eu também, velho. Vamos. Vamos. E vem o Tolima. Vem o Tolima. Campas. Campas. Olha o nome do cara. Nátio recuperou. Trabalhou lá pelota. Zarate. Um grande meio campo do Atlético. Olha aí. O Diego Costa passando. Ele é no Diego Costa, mano. Savalizo. Cortou de novo. Trabalhou. Ele não vem dar o bote, filha da mãe. Trabalha. Vamos, vamos. Guga. Joga a bola no Zarate. Zarate. Tocou no 2, irmão. Vai lá. Lá passou o Zarate. Nátio Fernandes. Não. Vamos, mano. Vem o Galo. Savalizo. Tocou a bola aqui de novo. Olha aí. Vai passar o Nátio. Nátio. É o Galo doido, meus irmãos. Esquece. Ó. Esquece, moleque. Nátio Fernandes é do Atlético Mineiro. Eu falei ainda, cara. Grande, grande jogada de Nátio Fernandes, mano. Natan Silva e Igor Rabelo comemoram em muito, mano. Bela jogada, mano. Dominou a bola. Girou. No Diego Costa e Nátio Fernandes. Que cacetado do canto, hein, papai? 1x0, mano. Vamos aí ampliar, velho. Vamos jogar. Vamos ser felizes. E Viotolim, mano. Sentiu o gol, será, irmão? Tocou a bola. Diminui, diminui. Passou. Viotolim, mas de novo. Cruzou a bola. Tira a bola daí. Pelo amor de Deus. Everson. 1x0, brothers. Fim de primeiro tempo. Jogamos demais, hein, mano? Jogamos demais, cara. Jogamos demais. O Atlético muito bem. O Dodô muito bem na lateral. É sempre vão ter dois laterais bons, assim. Igual a gente tem. Dodô, Mariano, Guga e o Arana que tá vindo aí. Deu um dedão pra frente, assim, desse jeito mesmo? Suave, né, moleque? Joga a bola no Jair. Vamos, Jair. Gira o jogo. Jair, tocou a bola no Dodô. Os caras vão entrar em desespero já, já. Já, já vão entrar em desespero. Jogou a bola no Hulk. Ih, meu irmão. Ih, meu irmão. Ih, meu irmão. Hulk na bola. Vamos lá, Hulk. Tocou a bola no Diego Costa. Cortou o Diego Costa. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. É do Galo doido. Não tem jeito. Não tem jeito. Vou colocar a rapaziada pra jogar, mano. Tá lá, papai. Olha a velocidade do Hulk. Não tem jeito, mano. A gente tava com um a zero ainda de vantagem, mano. Diego Costa cortou. Aí, ó. Cê é louco, pai. Cê é louco, cachorro. Magro. Vamos aí, né, mano? Trocar alguns jogadores aí, cara. Vamos deixar a rapaziada jogar. Vamos deixar a rapaziada jogar. Tolima não estou no gol, velho, né, gente? Keno. Vaza Hulk daí. Ademir. Deixa o Ademir jogar. Deixa o Vargas jogar aqui. E o Tietchê jogar aqui, mano. Beleza? Deixa a rapaziada jogar. Não, joga de segundo atacante. Precisa... Não, não. Pô, o Keno. O Keno fica melhor nessa função. Vambora. Duzentas... Sobou a bola no Guga. Passou. Vem na passagem. Vamos lá, Guga. Olha aí de novo. Cruzou a bola. Keno. Sobrou a bola. Guga na batida. Sobrou. Passou na frente o gol. Meu Deus. Caramba, Guga. Fazer um golzinho seu, né, moleque? É um grande jogo do Atlético, né, mano? Um grande jogo do Atlético, meus irmãos. O último lance vai entrar aí, mano. Nos últimos minutos finais. Vamos, parceiro. Vamos, parceiro. Vamos, Dodô. Vamos, Dodô. Recupera. Recupera. Vamos, Sabanino. Tietê, na marcação. Tocou a bola. Não vai fazer gol. Não vou deixar fazer gol. Ah, foi falta ali. Foi falta. Não, realmente foi falta. Deu um carrinho ali. Acho que pegou atrasado no carrinho, tá ligado? Rola, Doutor Lima. Campas na bola. Tira a zaga daí. Deixa eles impedidos. Não deixou impedido. De bicicleta, eu sou mais o Evershow. 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 Vamos, Keno. Joga o balão no Vargas. Se pingar e pegar. Esquece, irmão. Eu falei ainda. É difícil de tomar a bola e tem visão de jogo. Meu Deus do céu. Tira, Tietê. Olha o Tietê. Vou te falar, viu, mano? Meu Senhor Jesus. E o Tietê. Toda vez você, mano. Everson na bola. Pô, mano. Eu tento ajudar o Tietê, mas toda vez ele, velho. Aí. Ah. Aí. Que carniça, mano. Meu Deus do céu, velho. Escantei. Vamos lá. Jogo perigoso. Jogo perigoso. Tira a bola. Boa. Gordilho. Gordilho. O goleiro tá na área, mano. O goleiro tá na área, mano. Batida na trave. Não vai fazer gol, não. Acabou o juizão. Ai, meu Deus. Bote no gol, Keno. Que isso, Keno. Meu Deus. Que que é isso que você fez, mano? Tá bom. Ganhamos, mano. Que poeta. Vencemos, meus brothers. 2x0. Tolima podia ter sido mais aí, mas tá bom. A gente jogou bem, cara. A gente jogou muito bem. Vamos ver os confrontos como ficaram. Já era esperado que a gente ia passar. E agora vamos enfrentar o Flamengo, hein? Lá no Maracanã, irmãos. Vamos que vamos. Olha aí, meus brothers. Independente passou do Inter, cara. Os caras conseguiam reverter o resultado, mano. Caraca. A Defensa e Justiça passou. O River não tem como. Bolívar passou. Nós passamos. Serro Largo passou. Milionários e o Pen Arol, mano. Mano, essa Libertadores tá pra nós. Tá pra nós demais, mano. E olha aí, meus brothers. Tá tranquilo. Ele tá de volta aí, irmão. Ele tá de volta, mano. Pronto. A gente conseguiu acertar o Contratação do Arana, né? Ele saiu aí do Galo por um tempo aí. Um mês aí, no máximo. Mas a gente conseguiu trazer ele de volta, mano. Acertamos de vez a contratação do Arana aqui. Beleza, brothers? Agora ele é nosso. Podemos falar. O Arana é do Galo doido, irmão. Do Galo doido, mano. Não é novidade. Agora ele é nosso mesmo. Definitivo. Oi, meu nome é Guilherme Arana. O nome já começou bem. Quero agradecer aos torcedores do Atlético por me receberem e fazerem par de minha jornada. Eu tô de volta. Vamos falar a verdade. Eu tô de volta. Melhor me falar desse jeito, né? Valeu, Arana. Valeu, Arana. Já vai jogar contra o Flamengo. Um confronto muito aguardado, né, mano? Duas excelentes equipes. Pra muitos consideradas as duas melhores equipes do Brasil hoje. Mas... Noventa e um de over. De espírito de equipe, hein? Segura o Galo do Açavarinho. Cansou. Põe o Ademir aqui. Aguenta coração. Aguenta coração, hein? Vou colocar o Mariana aqui porque eu vou jogar com essa... Aqui. Beleza? Esse é o time que vai enfrentar o Flamengo. Noventa e um de overall. Tem que respeitar, hein, papai? Tem que respeitar esse time aqui do Galo, hein, mano? O time dos caras é bola, hein? Olha o time dos caras. Pelo amor de Jesus, Santos misericordiosos. Então é isso, irmãos. Vamos pra cima dos caras, velho. Flamengo e Galo no Maracanã. E aí? Olha aí, meus brothers. É o confronto mais esperado aí da temporada, né? Dos dois times galácticos, se é que podemos dizer assim, mano. Esmaga, explode o seu gostei, mano. Nesse grande jogo que vamos ter aqui, cara. O Flamengo, ele foi o time que mais deu trabalho aí na última passagem que eu tive com o Galo. Ele, inclusive, na última temporada, antes de eu mudar pro Santos, o Flamengo eliminou o Galo em live. É, meu irmão. Você tá achando que o bagulho é fácil, hein? Os caras é bola, irmão. Os caras é bola, mas nós também é bola. Tá ligado? Dois excelentes times do futebol brasileiro, fazendo história aos dois times, né? Logicamente. E o Arana tá de volta. Calma, eu vou mudar a camisa dele. É a camisa número três. Eu sei disso. Fiquem em paz. Flamengo e Atlético Mineiro. Que jogo vocês estão acompanhando. Esmaga o seu gostei. Se inscreve no canal se você é novo. Let's go, everybody. Os caras tá com medo. Começou na ofensiva, defensiva, hein? Que isso, papai? E vem o Flamengo. Aí que é o perigo, irmão. Aí é perigosíssimo o Flamengo. Renê. Girou a bola. Trabalhou. Vai trabalhando. Hélio. Girou a bola. Trouxe o jogo no Arrascaeta. Eita, no primeiro lance. Gabigol de novo, Emerson. Tô falando, irmão, que o time dos caras é embaçado, velho. Respira a fonte. Eu tomo uma água aqui depois. Vamos lá, respira. Primeiro lance. Ninguém marcou o cara aqui. Aí vocês estão de sacanagem, velho. Matheusinho, dominou a bola. É um grande jogador esse moleque, hein? Jair recuperou. Agora é contra-ataque do Galo. Aqui o bagulho é louco no contra-ataque, hein, irmãos? Diego Costa. Diego Costa jogou. Deu tapa ali. Ah, é o que, não, velho? Era pra você cair na ponta. Tá bom, já foi, já vai. Caramba, o time ficou... Veio bem lento pro contra-ataque, hein? Geralmente não é assim, não, mano. Zarate. Ele deu falta. Puta merda. Rascaeta. Jogo não para, brothers. Bruno Henrique. É ver show. É ver show. Que defesa, mano. Isso é louco. Diego Costa jogou no Hulk. Puta merda, velho. Ele já, ó, ó, ó. Já pressão neles, irmão. Pressão neles. Vamos, Hulk. Vamos, Diego Costa. Não deixa ele fazer nada. Deixa ele respirar, irmãos. Ah, caramba. É, os caras tem qualidade pra sair jogando, né, irmãos? Não tem jeito, rapaziada. Joga a bola. Ó o Gabigol. Vai ficar no Manamana ali com o Junior Alonso. Junior Alonso. Continua marcando o Junior. Ele vem o Flamengo. É difícil segurar os caras, irmão. Olha aí, de novo, pegou. Tira daí na batida. Puta que lá, merda. Que golaço da Rascaíta, aí. Golaço, mano. Golaço, golaço. E eu ainda tentei pegar ele, ó. Ele conseguiu. É um jeito de jogar a bola pra esquerda, mano. Bora, vambora. Guilherme Arana na velocidade. Vamos, Arana. Tocou a bola aqui de novo. Vamos, Keno. Keno foi embora, parceiro. Vamos lá, Keno na velocidade. Vamos mostrar que o Galo Forte é vingador, meus irmãos. Olha aí, de novo. Olha aí, de novo. Jogou. Cortou a bola. Sobrou Diego Costa. Ah, você tá de sacanagem. Ô, Jair. Você tá bêbado, velho. O que você fez aí, Jair? Porra, mano. Pegou a bola. Deu certo. Ô, Jair. De novo você, velho. Guarda pro jogo, mano. É mesmo, Paulo Santos? Arana. Tocou a bola no Jair. Pô, Jair, você tá de sacanagem, né, mano? Tocou a bola. Boa, Guga. É, Velocinari, meus irmãos. Amo. Joga aqui no Diego Costa. Toca a bola no Diego Costa logo. É dois anos pra tocar essa bola, mano. Putz grila, viu? Acabou, Juizão. Acabou, Juizão. Mano, já acabou o jogo, velho. Joga no goleiro. Caramba, viu, Jair? Pô, pega a bola, mano. Bom, brothers, eu vou tirar o Jair, mano. O Jair não tá bem na partida. Eu vou colocar o Demir, mano. Jogar com quatro atacantes naquele esqueminha lá que eu falei pra vocês. Beleza? Cai aqui na ponta direita. O Hulk flutuando aqui. Tira, tira. Aí tem que voltar um pouquinho os dois. Vou sacrificar um pouco os dois. Mas a gente precisa desse empate. Vamos pra cima dos caras, velho. Vamos. Sem medo, cara. Bola no Hulk. Tocou a bola. Joga de novo no Hulk. Se tomar a frente, filha da mãe, cara. Vem, Gabigol. Jogou no Vitinho. Vamos, Vitinho. Ai, filha da mãe. Vamos, vamos, vamos. Fecha, Demir. Fecha, Demir. Fecha. Fecha espaço. Fecha espaço. Jogou errado. Saiu jogando errado. Arana. Dominou a bola. Rápido, Arana. Jogou no Quino. Ó. Vamos, Arátio. É só acertar aqui, irmãos. Vamos no dois. Tocou no dois aqui, parceiro. Jogou no Hulk. Hulk. Toma a frente. Hulk. Hulk. Sobrou a bola no Diego Costa. Diego Costa. Vamos. Respeita. Respeita, meu irmão. Vamos. Respeita, irmão. Respeita nós, meu irmão. Segura a onda, meu pai. Bela jogada, Hulk. Tocou a bola. Chutou a bola. Bela defesa do goleiro. É o Neneka, né? E o Diego Costa. Sempre ele, meu irmão. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Respeita a nós, irmão. Vamos pra cima. Mano, tem que tomar cuidado com esses caras aí, velho. Vitinho, deixa ele girar. Não, Vitinho. Tinha que ser ele, né? Ó, Nátio. Caramba, velho. De novo Vitinho fez merda ali. Caramba, velho. Que jogo, mano. É impossível marcar os caras, velho. Tá louco, mano. Vamos, Nátio. Caraca, velho. Que impossível marcar os caras, velho. Que bagulho mentiroso, irmão. Você é louco, parça. Recuperou. Olha isso. De novo. Tirou. Guga. É agora, irmão. É agora. Vamos, Hulk. Vamos, Guga. Tá louco, velho. Pelo amor de Deus, mano. Chutou a bola. Na trave. Tira. Meu Deus. Vem, Flamengo. Que jogo, irmão. Você tá acompanhando. Ô, Guga. Continuou marcando, velho. Nossa, velho. É muito difícil marcar esses malucos, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vamos, Guga. Recuperou de novo o Guga, irmão. Ixi, Maria. Ademir, leva a bola. Leva você a bola. Calma. Não, não toca a bola ainda. Leva. Leva. Ademir. Vamos, Ademir. Tocou. Olha aí, Diego Costa. Diego Costa. Putz grilha, moleque do céu. Foi falta. Ele deu falta. Meu Deus do céu, cara. Nossa, Ademir tá jogando muito, hein. Nossa, que pisão, hein. Olha esse pisão. E daí, meu irmão. Temos ótimos batedores de falta. Hulk vira herói, irmão. Vira herói, Hulk. Hulk na bola. Na batida, em cima da barreira. Sobrou no Arana. Arana no dois. Vamos. Jogou. Arana. Ficou de... Meu Deus do céu. Paiça do céu. Que jogo, irmão. Vocês estão acompanhando, né, mano? É da hora ver esses jogos assim, né, mano? Joga aqui no Ademir. Já passa. Já passa. Jogou no Nátil. Olha só o Keno sozinho. O Keno. No puta que... Cara, que o Galo jogou em segundo tempo, velho. O que nós jogamos em segundo tempo, meu irmão? Olha onde essa bola passou, velho. Taça, o goleiro quase quebrou a espinha ali, velho. Grande jogo. Um grande jogo, rapaz. De verdade. Estou muito feliz de participar de um grande jogo desse. Saiu jogando errado, hein? E saiu jogando errado, hein, irmãos? Só acerta isso. Joga no Hulk. Hulk. Cortou a bola, Hulk. No último lance! Vamos! Vamos! Respeita o Galo! Hulk é o nome dele, meus irmãos! Vamos! Vamos! Saiu jogando errado o Flamengo, meus parças! Diego Costa jogou. Hulk, ele não perdoa, não! Não perdoa! Todo mundo, vamos para trás. Que vitória do Galo! Que vitória linda do Galo, irmãos! Respeita esse clube que vai dominar o mundo, senhoras e senhores! Vamos! Pega aí o Domingão do Falcão! O roco, velho! Fiquei, velho! Fiquei um pouco roco, brothers! Segue o líder! Segue o líder! Até a próxima, meus brothers! Muito obrigado! Nossa senhora! Tem que... Muito obrigado por ter acompanhado, mano, esses grandes jogos. Amanhã é live, mano. Todos vocês estão convidados. Que jogo, irmãos! Que jogo de futebol! Galo mostrando a sua força, mano! Pro Brasil e vai mostrar pro mundo. Não tenha dúvida disso. Até a próxima. Que jogo, irmão!